Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito dos cartões de crédito bv que segundo os relatos de algumas pessoas pelo menos até onde Eu pude notar nos grupos e também no site de reclamações reclame aqui algumas pessoas vêm se Queixando que o cartão de crédito bv ele está dando reduções de limite em seus cartões entretanto Pessoal tem que destacar aqui dois pontos o primeiro deles é que isso pessoal de redução de limite nos Cartões bv não é geral o segundo é que é um movimento natural dos cartões de crédito reduzir o limite De limite dos seus clientes uma outra coisa que eu tenho que salientar aqui a respeito desse assunto É que essas reduções de limite do cartão de crédito bv é meio que contraditório ao que vem acontecendo Com o cartão de crédito da neon pagamentos aí você deve estar se perguntando mas José o que é que Tem a ver o cartão da neon pagamentos com o banco bv tem tudo a ver meu querido porque se você não Sabe quem administra quem faz as análises de crédito quem a gente aprova ou não no cartão de crédito De crédito da neon pagamentos é o banco bv banco Votorantin que no final das contas é tudo a Mesma coisa quando você é aprovado no cartão de crédito da neon ganha um aumento de limite no Cartão de crédito da neon quem aprovou ou quem deu esse aumento de limite na verdade foi o banco Votorantin ou seja o banco bv são eles quem aprovam ou quem reduzem ou quem aumenta o limite do Cartão de crédito da neon e você veja que como que é contraditório de um lado a gente até ontem Mesmo eu coloquei o vídeo aqui no canal falando a respeito das aprovações e aumentos do cartão De crédito da neon e hoje eu já estou gravando aqui um vídeo falando a respeito da reclamação de Algumas pessoas tanto lá do site do reclame aqui como também aqui mesmo no canal falando que tiveram Seu limite do cartão de crédito bv reduzidos veja como que é contraditório de um lado ele reduz no Outro cartão que não faz parte da família bv na questão é de uma outra instituição financeira ao Qual ela administra o cartão estão concedendo aumentos e aprovações de cartões bem contraditório Deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você foi um dos que foram aprovados do lado do bv ou teve De redução de limite ou se você foi um dos que foi aprovado ganhou aumento de limite no lado da neon Que no final das contas acabam tudo sendo a mesma coisa e se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para Que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que Que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou